Olá, nós somos acadêmicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campos Manaus, Zona Leste. Iremos falar sobre comportamento e bem-estar animal, animais de zoológicos. Temos como os discentes Carla, Ligiane, Maxwell, Natali, Safira, Tainá e Ivil Zamari. Nosso docente é o Dr. Jamel Francisco dos Santos. Desde a década de 70, os cientistas tentam conceitual que é o bem-estar animal. A definição atualmente mais aceita, estabelecida pela FAWC, baseia-se no reconhecimento das cinco liberdades. Para Tainemal e Freize, o bem-estar animal trata da boa e satisfatória qualidade de vida e envolve os aspectos referentes à saúde, à felicidade e à longevidade. De acordo com Berger e Huggies, o bem-estar animal é o estado de completa saúde física e mental em que o animal está em harmonia com o ambiente que rodeia. Para Dona de Brum, é o estado do indivíduo em relação às suas tentativas de se adaptar ao ambiente em que vive. Logo, podemos definir que é a ciência que tem por objetivo reconhecer e promover a saúde física, mental e comportamental dos animais, além de favorecer uma melhor interação social e adaptação do mesmo ao meio em que está inserido, de forma a melhorar sua qualidade de vida. Os níveis de bem-estar podem variar de muito bom a muito ruim. Para se indicar os níveis de bem-estar, usa-se os indicadores fisiológicos e os indicadores comportamentais. Como exemplo de indicadores fisiológicos, as alterações provocadas pelo estado de estresse, como as alterações na frequência cardíaca, os altos níveis de cortisol octoplasmático, entre outros sinais, indicam que o indivíduo se encontra ansioso, ou seja, seu nível de bem-estar é ruim. Quando há os indicadores comportamentais, o comportamento normal é aquele considerado natural para a espécie. Por exemplo, alimentação, tempo de descanso, período de atividade e inatividade, entre outros. Os comportamentos anormais são aqueles que diferem padrão e frequência do que é considerado normal para a espécie. Indicam condições favoráveis ao bem-estar. Bem-estar animal e as cinco liberdades. As cinco liberdades são métodos de diagnosticar o bem-estar animal, sendo elas liberdade nutricional, liberdade ambiental, liberdade sanitária, liberdade comportamental e liberdade psicológica. A liberdade nutricional é compreender o acesso adequado à alimentação e ter sempre à disposição água límpida e fresca. A liberdade ambiental é a conservação de um bom estado de saúde livre de dor e ferimentos. A liberdade sanitária é a liberdade para expressar seu comportamento natural, de se relacionar com o ambiente que vive. A liberdade comportamental é a liberdade do medo e angústia ou estresse que compreende a proteção à saúde. A liberdade psicológica engloba as anteriores e expande a classificação anterior, incluindo ser livre de sentimentos negativos que possam causar estresse, ansiedade ou medo, evitando assim o sofrimento psicológico do animal. Para falar sobre os objetivos dos zoológicos, vou contar um pouco sobre o surgimento deles no mundo. Estudos mostram que as primeiras coleções de animais selvagens mantidos em cativeiro, dando origem aos zoológicos, remetem a vários milênios atrás e com indícios de ter sido na Índia, China, Egito, Antigo e Japão. Eles tinham a intenção de apenas possuir coleções de animais vivos e expô-los para o entretenimento. Por muitos anos, foi visto somente como um símbolo de força e poder, ostentado principalmente pelos imperadores chineses, aztecas, grigos, faróis e egípcios e chefes de estado, ficando restrita a visitação somente aos convidados de quem possuía esses animais selvagens. Por volta de 1752, implantou-se o primeiro zoológico que permitia a visitação do público, o zoológico de Viena. Mas este ainda objetivava o entretenimento e tinha como foco exclusivo atender as necessidades de seus visitantes. Dessa forma, os primeiros recintos construídos demonstravam preocupação apenas com a praticidade de manejo, higienização e bem-estar do visitante, sem qualquer enriquecimento ou respeito ao bem-estar animal. Somente com a criação do zoológico de Londres, em 1826, os zoológicos foram reconhecidos como centro de pesquisa, mas sem muita noção ainda de bem-estar animal nessa época. O interesse sobre conservação e bem-estar de animais de zoológicos são assuntos da modernidade, só sendo mais discutidos após a Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia, os objetivos atuais de zoológicos envolvem aspectos mais amplos do que o lazer de seres humanos, como planos de manejo, conservação de espécies ameaçadas de extinção, o desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional, a realização de pesquisas científicas, formando um banco de dados genéticos e a educação ambiental, demonstrando também a importância dessas instituições como centros de educação para a população, aumentando o interesse, cuidado e conhecimento sobre a fauna silvestre, visando despertar no ser humano a importância da preservação da natureza. No Brasil, temos mais de 100 parques ou centros de exposições de animais, que são extremamente importantes para pesquisas e para que os visitantes criem laços e vínculos que tragam respeito à fauna e à natureza de um modo geral. A maioria dos zoológicos e aquários brasileiros já possuem essa visão e são importantes ferramentas no desenvolvimento e apoio das pesquisas sobre biodiversidade e na conservação da fauna selvagem brasileira. Para atender a esses objetivos, o bem-estar animal tem grande importância na manutenção dos animais dos zoológicos. Ou seja, não é possível transmitir uma mensagem educativa correta se os animais não estiverem física e mentalmente saudáveis em um ambiente próximo ao natural. Quando a gente discute sobre desvantagens nos zoológicos, a gente consegue identificar que esses ambientes muitas vezes podem ir contra a quarta liberdade do bem-estar, que é a liberdade para o animal expressar o seu comportamento natural. Tendo em vista que esses animais muitas vezes estão enclausurados em uma área delimitada na qual eles não conseguem ultrapassar, eles acabam estando privados de voar, cavar, pular, roer e conhecer lugares novos livremente. Essas características contribuem para que hajam problemas tanto no seu bem-estar quanto em sua saúde. Alguns desses problemas são a falta de espaço, ansiedade, depressão, tédio, medo, carência, problemas alimentares, tendo em vista que muitas vezes esses animais são alimentados pelos visitantes que passam por ali com alimentos que não fazem parte da sua dieta. E assim eles começam a desenvolver gostos não naturais. Esses gostos contribuem para uma desregulação do sistema metabólico desses animais, favorecendo assim que eles possam adoecer ou possam deixar de comer. Essas características todas fazem com que esses animais percam a sua essência, pois eles não conseguem mais caçar como gostariam, não conseguem correr como deveriam e não conseguem ser desafiados mais. Isso faz com que eles acabem perdendo a sua natureza. Idealizado e construído no comando do então tenente-coronel Jorge Teixeira, personagem ilustre do exército brasileiro e da sociedade amazonense, ao longo de mais de 49 anos de experiência, o ZOO CIGS, através do trabalho e dedicação dos seus integrantes, conquistou espaço dentro do contexto conservacionista brasileiro, destacando-se com êxito na conservação de espécies amazônicas, educação ambiental e pesquisa científica. Tem como missão especializar militares para o combate na selva, realizando pesquisas e experimentações doutrinárias para a defesa e proteção da Amazônia brasileira. Sua visão de futuro é transformar a estrutura do CIGS para atender a crescente demanda na defesa e proteção da Amazônia. No dia 18 de junho, foi realizada uma visita no CIGS, que tinha como objetivo observar os animais daquele lugar e verificar se as condições oferecidas proporcionavam o bem-estar animal e quais as ferramentas que eram utilizadas para que isso acontecesse de fato. No entanto, não foi possível colher tais informações com a veterinária do local, pois necessitava de autorização e era um processo muito burocrático. Não daria tempo, visto que o CIGS estava fechado devido à pandemia e só retornou em junho. Na visita, podemos observar que o local onde os animais vivem possuem as condições necessárias à sua sobrevivência, estando disponíveis para eles água e um espaço para que os mesmos pudessem praticar as suas atividades habituais. Essas foram as referências utilizadas no nosso trabalho. Muito obrigada!